Com muita alegria que comparecemos à nossa querida fraternidade para estudar o Evangelho. Tem alguém aqui que gosta de estudar o Evangelho? Bom, a gente roga a quem trouxe o Evangelho para a Terra, que possa iluminar cada um de nós que aqui está. Alunos dele. E a gente veio contar um segredo aqui. Mas esse segredo é para ser espalhado, tá gente? Não é para guardar não. Quem sabe aqui que Jesus nasceu? Vamos ver se Ele nasceu mesmo. Porque na maioria das pessoas, sempre lembram da cruz, do sofrimento. Ninguém lembra da alegria de uma criança vindo no seio de uma mãe. De uma criança sorrindo, abraçando a sua mãe e seu pai. Quem já passou por essa experiência? De um bebezinho olhando para o seu rosto e sorrindo. Não importa o que você foi, ou o que você deixou de ser, ou o que você fez. Ele sorri para você e te ama. Quem já passou por essa experiência? É bom? É muito bom. Mesmo que ele não seja o teu filho. Esse momento onde um pequenino olha para você e te ama, é amor. E nós vamos falar aqui de amor. Porque o nascimento desse menino foi o amor de Deus na terra. E aí eu vou ter que contar uma história, gente. Bom. Está todo mundo escutando certinho, gente? Beleza? Então vamos lá. Eu tinha uma parente, que na época do Natal, ela fazia uma coisa que para mim era estranha. Ela reunia a família todo Natal. E ela dava as mãos à meia noite. Olha, podia ser ateu, podia não estar nem aí com a religião. Podia ser espírita, podia ser protestante, podia ser católico. Podia ser qualquer pessoa. Mas todo mundo tinha que dar a mão. E à meia noite, no Natal, a gente fazia um pai nosso, um ave maria. E no final, ela fazia uma coisa que era estranha para mim. Ela cantava parabéns. Mas era parabéns, gente. Parabéns pra vós. E não tinha ninguém lá. Eu era criança, não entendia aquilo. Ao longo do tempo. Eu vim a descobrir que ela cantava parabéns, porque era aniversário do líder religioso dela. Um pau de Jesus. Mas aquilo era esquisito pra mim, porque no aniversário, normalmente, você canta parabéns pra alguém. Tem um bolinho, tem algumas pessoas, tem até os balões. E ali, as pessoas ficavam olhando uma pra outra, cantando parabéns no nada. Que pra mim era pro nada. E era bem estranho. Mais tarde, a luz do Evangelho do Cristo e do Espiritismo. Eu vim a descobrir. Que nós só cantamos parabéns pra quem está vivo. Você só canta parabéns pra quem está vivo. E Jesus vive. Jesus vive. Qual o aniversário que é lembrado, meus irmãos? Nos quatro cantos deste planeta, quem que é lembrado? Buda. Zoroastro. Zoroastro. Pelé. Albert Einstein. Francisco de Assis. Qual o aniversário que é lembrado nos quatro cantos deste planeta? Ninguém. Só um. Só um tem o dia do seu aniversário lembrado em todos os países do mundo. Isso não pode ser à toa. Jesus é o único homem, ser humano, que é lembrado todo aniversário. Por quê? Porque o caminho, a verdade e a vida, precisa ser lembrado. O ser humano chegou uma época da sua vida, se desviou do caminho. Entrou na mentira. E não quis viver. E a espiritualidade amiga, Deus, arrumou um jeito. Do caminho da verdade e a vida, ser lembrado. Todo dia, 24 e 25 de dezembro. Para nos lembrar do amor. Jesus nasceu, gente. O evangelho de Mateus, traz para nós o nascimento de Jesus. Está lá no capítulo 2. O evangelista Mateus inicia assim. E tendo Jesus, nascido em Belém da Judéia, no templo do rei Herodes, e eis que uns magos vieram do oriente adorá-lo. Está lá no evangelho de Mateus, na Bíblia. Vieram uns magos do oriente até Jerusalém, para adorar um menino que tinha nascido. Gente, eu fiquei assim, ao ler isso aqui, eu fiquei meio confundido. Porque eu sempre fiquei sabendo que eram três reis magos. Quem já ouviu falar nos três reis magos? Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia não fala que não eram três, e que os magos não eram reis. Eram uns magos. Todos os evangelistas comentam que eram uns magos. Grandes sábios da região do oriente, da Pérsia. Que era longe de Jerusalém. E eles não eram judeus. Eles não iam num templo de Jerusalém, onde Deus estava para aquele povo. E mesmo assim, eles saíram das suas terras, para adorar um menino que tinha nascido. Que era considerado o rei dos judeus. Mas eram uns magos. Por que que esse pessoal, então, inventou que eram três reis magos, gente? Jesus recebe três presentes. Ouro, mirra e incenso. Por isso, alguém, em certa época, eu não pesquisei, não sei quem que inventou. Que eram três magos. Agora, reis, eu não sei de onde que eles tiraram isso. Bom, o evangelista Mateus, continua assim. E esses magos chegaram falando assim. Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Olha, os magos estavam muito distante de Belém. Onde o rei dos judeus tinha nascido. Jesus. E eles viram uma estrela no céu. E sentiram no coração. Que um rei tinha nascido. E eles andaram quilômetros até Jerusalém. Porque era longe, tá gente? Muito longe. E chegaram em Jerusalém para adorar esse tal rei dos judeus. E aí finaliza Mateus assim. E o rei Herodes, ao escutar que um rei dos judeus tinha nascido, ficou perturbado. Ele ficou nervoso. E toda Jerusalém ficou nervosa junto com ele. Vamos analisar isso aqui. Bom. Um rei, quando chega outro rei, fica sabendo que outro rei está chegando. Ele vai ficar perturbado mesmo, não vai? Por isso que Mateus fala. Quando ele ficou sabendo dos magos que um rei dos judeus tinha nascido. É claro que Herodes iria ficar perturbado. Por quê? O rei quer sempre ser o primeiro. O rei, ele não quer disputar terra com ninguém. Ele quer conquistar mais terra. O rei, ele quer que todo mundo sirva a ele. Imagina outro rei chegando. Ele vai querer conquistar o meu reinado. Ele vai querer conquistar os meus servos. Ele vai querer ficar com o meu trono. Então é natural que quando ele ficou sabendo do rei dos judeus nascido. Herodes se perturbou. Mas olha o que Mateus fala. Toda a Jerusalém se perturba junto com Herodes. Gente, isso é estranho. Jerusalém esperava ansiosamente a vinda de um rei dos judeus. Jerusalém era composta de religiosos vinculados ao povo hebreu. Os judeus, considerados judeus, esperavam o Messias. Esperavam Jesus. Então ao receber a notícia que Jesus tinha nascido, era para eles ficarem alegres. Era para Jerusalém fazer uma festa. Mas diz o evangelista Mateus, que ao saber que veio o rei dos judeus, eles se perturbaram. Está lá na Bíblia. Por que meus irmãos, eles se perturbaram? Ao ficarem sabendo junto com Herodes, que o rei dos judeus tinha nascido. Por que eles ficaram nervosos? Nós vamos ter que conhecer quem era Herodes. Herodes o Grande. O rei, o governador que comandava toda aquela região de Belém, de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, onde Jesus convivia ali com o pessoal. Onde os sacerdotes daquela época conviviam. Gente, Herodes era um homem muito inteligente. Herodes era um homem megalomaníaco. Gostava de aparecer, cheio de orgulho, cheio de vaidade. Extremamente cruel. Herodes reforma o templo de Jerusalém. Vocês já ouviram falar no templo de Jerusalém? Onde os sacerdotes do templo ensinavam a orar o Velho Testamento? O templo, gente, era bonito. Mas era bonito. Nos diz Flávio José, um historiador da época, do primeiro século, que as paredes do templo de Jerusalém, que as paredes do templo de Jerusalém, onde de vez em quando Jesus ensinava. Vocês lembram da passagem de Jesus, onde ele percebe uma mulher no gasofilácio, jogando uma moedinha? Ela joga uma moedinha no gasofilácio, e Jesus fala assim, essa aqui foi a que mais deu. Mas ela joga uma moedinha. Os sacerdotes pegavam rios de moedas e jogavam. Os abastados judeus pegavam muitas moedas e jogavam. E Jesus fala assim, aquela que deu o que ela tinha. Aquela que deu até o que ela não tinha. Aí sim ela deu alguma coisa. Nos ensinando que caridade não é moeda. Caridade é o seu coração a derramar, se nos traz Emmanuel. E é nesse templo onde ele ensina para todos nós, que Herodes faz uma reforma extraordinária nele. As paredes do templo eram de ouro, gente. Pensa aqui comigo. Imagina essas paredes aqui de ouro. É estonteante, não é? Ouro e mármore branco. Uma coisa maravilhosa. Herodes também constrói naquela região castelos, palácios. Viu, gente? A região era de deserto. Quem já foi aqui no Nordeste? No Vale do Jequitinhonha? Não nasce nada. Já se planta, sementa, não nasce nada. E ele constrói piscinas aquecidas, palácios. O homem era megalomaníaco. Agora, era extremamente cruel. Herodes se casa nove vezes. E ele, ao ver os dois filhos indo para Roma, aprender as questões do reinado, uma de sua esposa puxicha no ouvido de Herodes e fala assim, Herodes, quando seus filhos voltarem de Roma, eles já estarão aptos a assumir o seu reinado. O que esse homem faz, gente? Manda matar os filhos. Com medo de perder o seu reinado. Herodes amava uma esposa, que era Mariana. Era o xotó de Herodes. Mariana era aquela flor da casa de Herodes. E ele é chamado a Roma. Mas, antes dele ir a Roma, ele fica sabendo que Mariana estava fazendo fofoca dele. Estava querendo consportar por detrás e tirar o reinado dele. O que ele faz, antes de ir para Roma? Manda matar a Mariana. Manda matar a esposa que ele mais amava. Diante desse quadro de horror. Diante dessa crueldade que chega a matar os próprios filhos. Imagine o povo de Jerusalém escutando que um rei tinha nascido entre os judeus e tinha ameaçado o poder de Herodes. Herodes se perturbou muito ao ficar sabendo que Jesus tinha nascido. Só que ele tinha nascido entre os judeus. Em Belém, que era do lado de Jerusalém. O que Jerusalém ficou pensando? Agora esse cara vai matar todos os judeus. Porque um rei nascido entre os judeus para disputar o cargo dele? Meu Deus! E o que Herodes faz depois, gente? Manda matar todas as crianças. Gente, a gente não pensa, né? A gente não. Eu não penso. Imagine pegar a cidade de Belo Horizonte. Todas as crianças serem assassinadas. Isso não é brincadeira. O homem era doido. Doido mesmo. Diante desse quadro, Jerusalém também se perturba. Imagina a mãe que ficou sabendo que Herodes estava perturbado com o rei dos judeus nascendo. Todo mundo ficou com muito medo. Mas por que que a gente traz essa figura chamada Herodes? O grande para todos nós. Sabem por que, meus irmãos? Porque esse Herodes, esse rei, ainda governa hoje. em qual o reino? O reino do meu coração. Eu tenho um rei aqui dentro. Tirando os excessos de Herodes, eu também quero ser o primeiro. Eu chego na fila do ônibus e está aquela fila grande, eu quero ser o primeiro. Eu quero empurrar todo mundo. Porque o rei quer sempre ser o primeiro. Quando eu chego no hospital, eu quero ser atendido primeiro. Não, mas as pessoas estão doentes igual a você. Não importa. Eu xingo todo mundo. Porque o rei, quando ameaça o primeiro lugar dele, ele mata todo mundo. Ele sai empurrando todo mundo. Ele não quer saber porque o rei sempre tem que ser o primeiro. Tem um rei dentro do meu coração vaidoso que quer sempre aparecer. Que a opinião dele sempre é a melhor. Que a religião dele é sempre a melhor. Não, mas o outro também tem religião. Está seguindo o caminho. Não, a minha religião é melhor. Porque a religião do rei é sempre a melhor. Herodes ainda vibra dentro de nós. E quando esse menino nasce chamado Jesus, esse rei aqui fica meio balançado, viu gente? Ele fica perturbado. E olha que interessante. Jesus, ele veio de uma região muito simples. Jesus não tinha um tostão no bolso. e foi o que mais doou na terra. E esse cara simples, você via assim, gente, você não dava nada. se eu olhava para a pessoa, ela veio de uma região agrícola da Galiléia. A Galiléia era uma região agrícola simples, as pessoas não tinham acesso, elas não sabiam ler, elas não sabiam escrever. Jesus chegava no tempo de Jerusalém, ele já era considerado um Messias. Os sacerdotes perguntavam, você conhece alguém de Roma? Você está falando de reino aí? Você construiu um reino, você tem que ter grana? Para você mudar uma sociedade, você tem que ter dinheiro. No conceito dos homens, mas no de Deus não. Você e eu, com o que temos, podemos transformar a nossa vida. porque Deus dá exatamente o que a gente precisa. Mas eu queria mais, Pedro. É, isso é o que você deseja. Mas o que você precisa, Deus te dá. E esse cara, que os sacerdotes desdenhavam, e está chegando esse louco, chamavam Jesus de louco. Vamos fazer um exercício aqui, gente. Chega uma pessoa ali, de sandália, não sabe ler, não sabe escrever, na região, lá do Vale do Jequitinhon, é muito simples, que a gente tem preconceito, pelo menos eu tenho, e fala, e aí ele chega aqui no microfone, e fala assim, dá licença, eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Quem que vai acreditar? Eu ia falar, gente, reunião mediúnica está acontecendo ali, vamos dar um passo nele. Enlouqueceu. Foi a mesma coisa que os sacerdotes fizeram na época. se tiver com o Espírito Santo, tem que, né? E ele já estava, né? E os sacerdotes não viram. Porque o por fora não dizia o que estava dentro, na visão deles. Que a gente tem um preconceito, né, com as pessoas, olha por fora e fala assim, ih, não presta. Mas você já viu a luz que tem no coração daquele que você está falando que não presta? Aquele que talvez hoje não saiba o que você sabe. E aí todo mundo ficou perturbado porque esse cara que não tinha nada, que não foi rei, que não teve nada com Roma, não teve nada envolvido com o governo, esse cara mudou a história do mundo. Esse cara que chegou simples e falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, todo mundo chamou ele de louco, ele mudou a história humana. A nossa história de seres humanos ao longo dos séculos foi uma antes de Jesus e outra depois. De um cara, gente, que não era nada, mas ele é budu. Ao chegar no planeta Terra, Jesus balança os nossos reis íntimos, o meu orgulho, a minha vaidade, os meus desejos, quando eu quero me vingar, perturba. E esse cara que veio do nada, já se passaram dois mil anos e Jesus incomoda as pessoas até hoje. Ó, Jesus incomoda os maiores intelectuais até hoje. Nas universidades, na escola, Jesus perturba os governadores, a política. Gente, Jesus quando chega ele perturba até os religiosos, até os espíritas. Você já viu religiosos brigando por conta de Jesus? Eu já vi vários. Tem religiosos que saem da religião por conta de Jesus? Sabem por quê? Assim como Jesus perturbou Herodes há dois mil anos atrás e perturba até hoje? Porque a verdade incomoda mentira. a luz incomoda a sombra e o amor verdadeiro da caridade legítima incomoda a preguiça orgulhosa e vaidosa. Incomoda, gente. Você quer ficar parado e tem alguém trabalhando do seu lado, tem alguém amando do seu lado, você fala assim, nossa senhora, gente, manda esse menino parar. Eu quero ficar aqui parado, eu quero continuar xingando e o outro está falando baixinho, está sendo educado e aquilo ali meio que incomoda, sabe? Fala, nossa senhora, por que você não xinga também? Não. Jesus veio trazer a verdade e a verdade incomoda os nossos reis internos. Pedro, eu não percebo Herodes atuando hoje, não. Eu não entendi esse negócio de rei, não. Como é que esse rei atua até hoje? Herodes já morreu. Querem ver como é que Herodes atua até hoje? Olha só esse Herodes saindo dentro de mim. Quando alguém me ameaça com alguma palavra, lembra da sua sogra, gente. Sogra não, Pedro, pelo amor de Deus, do cunhado. Lembra do seu inimigo. Sabe quando ele fala para você aquela palavrinha que chega até a arrepiar? Não dá vontade de matar? não dá, não dá. Porque quando alguém me chega com uma palavra que o meu rei não, o eu não gosto, o que eu quero fazer? Eu quero avançar. O meu rei aparece e fala assim, mata quem está te xingando. Quem te fez mal, faça mais mal ainda. Porque é assim que o rei faz. o rei não respeita nada. Porque o rei tem as leis dele. Todo reinado tem suas leis, gente. Todo governo tem suas leis. E no reinado as leis é do rei, é o que ele fala. Então o que essa pessoa falou para mim agora, nas minhas leis me ofendeu. Mas o que ele fala, ele sempre fala para todo mundo. Ele não está nem aí não. Ele nem conhece o evangelho. Não importa. Ele falou comigo e me ofendeu. E o que eu quero fazer? Eu mando os meus soldados atrás dele. Quais que são os soldados do meu reino? Vingança, inveja, agressividade, desdém, indiferença. E o rei aparece, gente. Querem ver o rei aparecendo? Mais? Quem já teve discussão aqui, namorado, namorada, esposa, esposo. Quer ver o rei aparecer? Normalmente, nas discussões entre marido e mulher, eu não sei se acontece na casa de vocês. Mas assim, começa a discussão para resolver um problema, não é? Tem um problema em casa, tem um problema que aconteceu, você começa, ó bem, foi isso, isso, isso. Só que o outro bem começa a levantar um tom de voz. Não sei se acontece na casa de vocês. Aí começa, aí Herodes aparece. Porque ele tem que ser ouvido. aí o tom de voz vai aumentando, gente. Daqui a pouco os dois estão gritando porque são dois reis querendo um disputar com o outro quem está certo. E no final das contas, eu queria falar assim, eu falei com você que eu estava certo. Mas e resolver o problema? Não, o problema não, eu quero é provar para minha esposa que eu estava certo. Alguém já passou por isso aqui? Herodes. o rei interno que se manifesta querendo sempre ser o primeiro. Querendo sempre falar primeiro. Tudo é para ele e é ele no centro do mundo e do universo. E vem esse cara, gente, chamado Jesus Cristo. Esse espírito magnífico que nós chamamos de Jesus e começa a nascer e incomodar esse rei aqui dentro. E ele incomoda bastante. Querem ver? Esse Jesus é danado, viu gente? Com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que ele incomoda esse rei. Eu estou na rua, chego na fila do ônibus. Eu sou o segundo da fila e chego que lá está lá atrás e vem querendo o que que é? Chegar primeiro. E o que que ele faz? Ele fala aquela palavra para mim e me dá um tapa na minha face direita com uma palavra. Aí o meu Herodes quer manifestar, gente. Porque falou comigo, bateu na minha face direita eu quero é eu já armo a minha face esquerda para o mandar o arreio nele. E eu não vou dar um tapa só não, eu vou dar é dois para ele aprender. Normalmente eu penso assim. Só que vem esse menino Jesus nascendo dentro de mim com umas ideias meio perturbadoras e fala assim meu filho você que já estudou o evangelho você que já está perto de mim se te baterem na face direita oferece a outra não meu Jesus eu queria bater de volta não que bateu nessa face oferece essa oferece a outra face gente qual que é a outra face da moeda? É o lado ao contrário não é? É o lado oposto não é da moeda a outra face? Receber o ódio o que é o oposto do ódio? Amor perdão te ofereceu na sua face o ódio? Não incite mais ódio ofereça amor mas Jesus meu Deus eu estou doido para bater de volta calma deixa Jesus nascer oferece a outra meu filho estabelece um novo relacionamento mostra o evangelho para ele mostra a bíblia que você tem na sua casa para ele não abrindo a página mas com o seu coração porque Jesus está no nosso coração e não está em livro e aí eu fico bem incomodado gente porque o que eu quero é bater aí normalmente me liga gente sábado de manhã quem que é? cunhado ô gente cunhado ligando oito horas da manhã vai pedindo vai vem cá bater a laje aqui em casa vem cá que eu estou precisando dessa panela aqui de pressão que a minha estragou o que eu faço com o celular? nem vou não aí a minha esposa me pede alguma coisa eu falo assim não, 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 não você já viu o tanto de coisa que eu tenho que fazer minha filha? já viu o tanto de coisa que eu tenho que fazer? eu tenho que descansar e aí chega um pedido do meu filho eu falo meu filho você já viu o tanto de coisa que o papai tem que fazer? só que aí vem esse menino nascendo e ele nasce dentro de nós e fala assim meu filho dá a quem te pede mas peraí mas peraí eu quero é receber Jesus eu estou cansado não meu filho dá a quem não é empresta gente Jesus não fala empresta é ser irmão da montanha dá a quem te pede porque se essa pessoa chegou até você hoje para te pedir é que Deus sabia que você tinha para dar porque senão Deus não permitiria esse encontro essa pessoa não teria chegado até você para te pedir algo se você não tivesse 1% do que ela está te pedindo 1% se chegou esse momento chega esse menino nascendo dentro e fala dá a quem te pede e aí chega o meu colega lá do meu bairro fala Pedro você não tem dinheiro para me emprestar não eu falo assim meu filho eu estou precisando de dinheiro Pedro você aqui acabou o açúcar na sua casa nossa senhor eu só tenho um restinho se eu der não vai dar no mês que vem eu vou dar tudo e vem esse menino incomodando dentro de mim falando assim dá a quem te pede e não te desvies não te desvies daquele que te pedir emprestado é perturbador gente perturbou Herodes e nos perturba até hoje dá a quem te pede tem que te pedir emprestado vá até ele e dá o máximo que você puder não incomoda mexe com a gente mexe com esse rei que quer tudo primeiro quer tudo para ele mas a nossa humanidade se destruiu com esse rei não funcionou agora o evangelho veio para reformular a sociedade que temos os nossos relacionamentos para que eu não chegue em casa com dor de cabeça cheio de ódio no coração porque odiar adoece você já acordou com o ódio de alguém gente você não consegue tomar café o pão não desce o pão não desce porque você está com a pessoa aqui engasgada faz mal nos adoece até nos matar até a gente se encarnar cheio de ódio e Jesus vem retirar tudo isso estabelecer de novo o amor esse menino incomoda gente esse menino incomoda quando alguém vem tirar o que é meu os meus inimigos num rei num reinado quanto menos inimigos o rei tiver melhor então o que o rei faz com seus inimigos prende e mata então chegou um inimigo perto de mim chegou alguém me ameaçando eu quero prender e matar eu não quero nem saber não não mas ele também tem um direito eu não quero saber falou mal de mim eu mando matar fez isso comigo eu afasto eu xingo eu puxo o tapete e aí vem esse menino nascendo dentro de mim gente e me incomodando e fala assim meu filho amai os vossos inimigos você viu o que minha sogra fez comigo Jesus sim ela me odeia você viu o que meu cunhado fez você viu o que meu primo fez o que meu pai fez eles me odeiam e aí chega esse menino falando assim fazei o bem pelos que vos odeiam não entendi Jesus fazei o bem pelos que vos odeiam mas eles me perseguem Jesus eles estão na porta da minha casa me ameaçando e aí vem vem o Natal dentro de mim e fala assim orai pelos que te perseguem eu falei algo de novo que ninguém conhece vocês perceberam que Jesus ainda não nasceu no nosso coração pelo menos o meu esse é o evangelho que Jesus está nos pedindo o evangelho que eu tiro das letras do livro e essas letras estão aqui e a pessoa não fala que ela é evangélica ela não fala que ela é espírita ela não fala que ela é católica ela demonstra e aí você fala irmão isso é evangélico irmão você é espírita não é? porque eu vejo Jesus em você eu vejo a Bíblia na sua casa mas eu vejo a Bíblia em você eu leio a gentileja de Jesus em você eu leio a caridade do Cristo nos seus atos Natal Natal quando Jesus nasce dentro de nós isso acontece mas não sem um incômodo eu quero continuar com os meus velhos vícios com os meus velhos hábitos tudo isso que eu falei aqui gente é sermão da montanha sermão da montanha o evangelho de Mateus está na Bíblia a gente está lendo tem dois mil anos esse menino ele tira a gente do lugar e aí eu quero ser servido quanto mais servos o rei tem melhor mais as pessoas ficam admiradas e aí as filas para ganhar na loteria estão lotadas porque eu quero ganhar muito dinheiro para eu ser servido a minha vida inteira não fazer mais nada eu não quero nem tirar a minha meia eu quero que alguém tire a meia para mim eu quero ser servido e aí vem esse menino e nasce dentro de mim e fala assim para a gente finalizar o filho do homem não veio para ser servido é de confundir as cacunda mesmo o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida para a vida de muitos que é o que a espiritualidade amém que está fazendo conosco aqui agora é o que Deus faz conosco e é o que esse cara fez ele retirou a própria vida na cruz para doar a vida eterna para nós para nos ensinar que é somente entregando a outra face do mundo porque o reino de Deus não é desse mundo não espere evangelho das outras pessoas porque provavelmente elas não terão espere a outra face mas entregue evangelho eu falo isso para mim entregue evangelho entregue o natal e fale para as pessoas que Jesus nasceu mesmo ela entregando para vocês heróis violência desdém maledicência entregue o natal que Jesus nasceu gente e vê essas ideias malucas que a gente aprende no centro espírita na igreja na igreja católica umas ideias de fazer o bem e quando eu começo a fazer o bem eu sinto a presença do Cristo e realmente quando você está conversando com a pessoa que você está nervoso e a pessoa está calma aquilo ali você vai continuar falando baixo? vou não, mas eu vou gritar mais pode gritar eu te respeito você está perturbado continua mas eu não vou pegar isso para mim e aí você percebe que Deus está ali educando aquela criatura e quem quer com a espada da vontade e da reforma íntima introduzir o evangelho no seu coração meu amigo bem-vindo ao reino de Deus bem-vindo a sentir Deus não falar de Deus e aí meu irmão não importa o que façam com você ou comigo se o bem está no seu coração a sua consciência não te cobra você estará em paz você estará agradecendo a Deus por cada milímetro da tua vida porque você sabe que é Ele que está coordenando agora Ele nos pede que assim como Jesus nasceu que esse Cristo que cada um temos dentro de nós nasça também e aí quem que guiou o que a gente conhece de três reis magos do oriente até Jerusalém o que que eles viram? a estrela de Belém porque eles não conheciam o evangelho a Torá a Bíblia Hebraica eles não liam eles não eram judeus então eles precisaram de uma estrela para saber é que o Cristo tinha nascido o nosso Salvador e o que que eles fizeram? desdenharam? os que estavam em Jerusalém os que conheciam a palavra de Deus o que que eles fizeram? Belém não tinha lugar Jesus teve que nascer na estrevaria Jesus nasceu no coxo no curral porque os que sabiam o evangelho não Jesus pode nascer aqui não eu tenho meus treinos para fazer eu tenho um monte de coisas para fazer você já viu? Jesus dá licença mas aqueles que viram a estrela que nos diz Emmanuel que é o evangelho a Bíblia nos guia até o nosso Cristo interior até o bem na nossa vida então tem que conhecer o evangelho esses caras que não estavam em Jerusalém gente naquela época não tinha táxi não tinha ônibus não tinha Uber era pé não tinha avião era pé e não era tênis com um borrachado não era sandália eles andaram do deserto do oriente até Jerusalém são quilômetros e quilômetros de distância são dias e o deserto de dia é 50 graus e a noite é menos 5 e o que que isso quer dizer pra nós? esses caras eles tiveram fé eles foram guiados pelo evangelho que era a estrela e não desistiram dos seus desertos eles enfrentaram dificuldade? enfrentaram mas eles queriam chegar até Jesus uma hora algum deles falou assim gente nós vamos morrer agora não tem mais água porque deserto não tem água uma hora vou desistir e quantos de nós chegou aqui hoje falando assim eu vou desistir não dá mais jeito não existe essa palavra pra Deus não tem jeito porque foi ele que nos deu a nossa vida por isso ela vale a pena ser vivida não importa a dor e os magos foram e chegaram até Jesus porque eles tiveram fé perseveraram mostrando pra nós que o caminho do verdadeiro cristão não vai ser fácil porque o meu reino não é deste mundo mas aquele que persevera que transforma e que ama chega até o final tem mais 3 minutos acabou Emiliano Jardim era um homem ateu e ele era bem cabeça dura temoso alguns chamam de personalidade forte e esse cara muito temoso ele era generoso o coração dele era generoso ele queria amar ele amava só que o materialismo a crença num Deus que não tinha Deus esmagava o coração dele ele era bastante grosseiro até um dia a vida através da dor o filho dele mais velho vem a morrer desencarnou e esse cara dá uma balançada porque as dores da vida nos dão uma balançada e os preconceitos dele quebraram e o que chega no colo desse cara a estrela uma bíblia um padre católico dá uma bíblia pra ele e ele começa a ler e ele vê a beleza do evangelho e Jesus começa a nascer no coração dele e ele se torna católico e ele começa mas queria continuar mandando queria continuar fazendo as vontades dele discutia com Deus não queria saber desistiu do catolicismo que ele ficou em Fadon e ele foi pros evangélicos se tornou evangélico leu a Torá estudou o Cristo mas também continuava querendo mandar até ele ir para o espiritismo no espiritismo ele meteu da beleza do plano espiritual os seus parentes que já tinham desencarnado conversaram com ele mas mesmo assim ele não deixou Jesus nascer dentro e Jesus estava por fora e ele desistiu das religiões quero saber mais disso não os meus desejos não são atendidos desistiu de Deus até um dia as dores da vida incitaram e ele pensou eu vou tirar minha vida hoje chegou na beira do mar e falou eu vou suicidar mas começou a pensar em Jesus e naquele momento que ele pensou em Jesus cadê esse homem que ama quem sofre esse homem veio porque ele sempre vem ele nunca saiu Emiliano há quanto tempo eu buscava encontrar-te mas sempre me chamava através dos outros e não do seu coração dá-me tua dor Emiliano dá-me tua dor para Jesus dá-me seu sofrimento para ele e crava nos braços dele e deixa ele nascer dentro de você muitas das vezes Emiliano o meu poder opera na fraqueza humana Emiliano estava inibriado e o que Jesus fala com ele no final Emiliano pode deixar que eu vou resolver seus problemas sabe aquela sogra com a Faustana sabe aquele problema financeiro que você tem dinheiro eu vou te dar mega cena não Jesus fala assim Emiliano volta ao esforço da tua vida não te rebeles contra o sofrimento que purifica mas tenha certeza Emiliano que eu estarei sempre ao teu lado quando você permitir que o Natal aconteça no teu coração obrigado irmão